E olhando um pouco para o Diego aí, o Diego a gente já viu assim, fala bem aqui e tal, mas o Diego é um cara mais tímido aí. Como que é ser comercial e um cara tímido? Conta aí pra gente. Você se considera tímido, Diego? Eu não me considero tímido, é verdade essa. Eu sou um cara um pouco assim, tipo... Chupa, Vicente! Reservado. Eu sou um cara mais reservado, eu sou um cara mais reservado, mas não chego a ser tímido, eu sou um cara mais reservado, mas tímidez talvez não seja a palavra. E do ponto de vista comercial, assim, o mundo comercial, ele tem várias frentes, né, vários perfis, vamos falar assim, né. Tem aquele cara que é comercialzão, que vendedorzão nato lá, que porra vai, etc, babá. E eu sou um cara que vou em uma linha muito mais argumentativa, né. Então, quando eu faço uma venda, ela é muito mais pautada em argumentos, pautada em números, vamos falar assim, é um ponto mais analítico do que o ponto simplesmente vender um sonho e etc. Então, dentro desses quatro perfis ali, do analítico pragmático, conceitual e o quarto, eu não vou lembrar agora, mas tem mais um que eu sei ser agora. Eu sou um cara, talvez, que vá para uma linha mais analítica, né. Entendi. Entendi. E aí, olhando para esse mundo corporativo aí, aposto que você deve ter algumas histórias engraçadas para contar para a gente aí, que o pessoal acaba não contando. Ah! O Rappi, deve ter. Deve ter. O Rappi, ó, vou falar para você, Diego. Parabéns pelo trabalho que você fez ali. Eu nunca tive problema com o Rappi. Das vezes que eu usei ele, eu adorei. Você é uma exceção. Você é uma exceção. Você é uma exceção. Fala você, o que tem de amigo meu que fala? Mano, pedi um lanche, o maluco levou meu lanche embora, né. Tipo, tem de tudo. Ah, tem, tem, tem. A gente, assim, a Rappi, puta, a Rappi é uma escola, é uma companhia, tem muita gente que não gosta, não é fã e tudo mais, e, puta, sou para respeito, não tem o que falar. Mas eu, puta, como sócio ainda, cara, amo a companhia. A gente passou por vários momentos, assim, na companhia e, puta, eu entrei na companhia, a companhia não fazia nem, sei lá, dez pedidos dia e, puta, eu saí e a companhia estava fazendo mais de um milhão de pedidos dia, né. Então, é uma evolução muito grande que eu participei da companhia. E, puta, a história universitária, a gente tem um monte, assim, a Rappi, cara, é campeã disso, assim, acho que uma das coisas que aí ligado a mim e ao meu time, né, naquele momento que eu estava ali, principalmente foi bem no comecinho de Rappi, nós, nós, a gente tinha uma operação de sample, então, ainda assim, talvez algumas pessoas recebam, na sua casa, tirar um brinde na casa da pessoa, né, essa é uma operação que a gente chama de sample, né, então, a indústria, ela paga para que a Rappi distribua um produto, brinde para os consumidores, para eles experimentarem, né, então, e aí a gente começou esse processo lá no comecinho de 2018, a gente negociou com uma empresa de sabonetes e aí, puta, começo, assim, a gente não tinha estoque, não tinha nada, assim, uma operação super, super simples, assim, e aí, puta, lá conseguimos uma negociação de distribuir 3 mil sabonetes para essa empresa, assim, e aí a gente falou, tá bom, puta, onde nós vamos fazer lá? Ah, cara, vamos, 3 mil sabonetes, dali um pallet, vamos comprando um prontinho ali no escritório mesmo, os motoboys vêm buscar aqui no escritório e a gente vai dando para eles e vai distribuindo, vai distribuir aí na casa dos consumidores. Ah, beleza, beleza. A gente, na época, a gente estava num prédio comercial, lá no Itaim, que é um prédiozinho comercial, um pouco mais antigo, mas era um prédio comercial e a gente tinha 3 andares, assim, no prédio comercial, que eram os 3 últimos andares, assim, aí eu falei, ó, puta, vamos meter lá no último andaro, tem lá um espaço, era meio que, tipo, um, 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 meio escritório, meio área externa, assim, com um telhadinho ali e tal, não sei o que lá, sabe? Aquelas coisas meio, meio, meio deck, assim, e aí, puta, metemos lá, cara, tipo, sei lá, começamos a distribuir, aí beleza, foi distribuindo, foi distribuindo, chegou num dia lá, choveu, choveu mundo, assim, Hoje tá chovendo, mas não choveu, choveu mundo, assim, e aí, cara, puta, como eu só caí do troteira pra tudo que é lado na porra do telhado lá e, puta, aí a gente perdeu 2 mil sabonetes, assim, tipo, a gente perdeu 2 mil sabonetes, assim, tipo, a gente perdeu 2 mil sabonetes, 2 mil sabonetes. E aqui, o cheiro, né? Não, fora, tipo, fora isso, fora isso, pra receber o sabonete, quando o caminhão chegou, tipo, ah, beleza, vamos receber aqui, tipo, 2 paletes de sabonete, beleza. Aí chegou o caminhão, tipo, o caminhão chegou lá, tipo, tá beleza, vou disparar o garoto do sabonete. Cara, a garagem era pra baixo, assim, o caminhão não entrava na garagem. Subsolo. Subsolo, sim, total subsolo. E eu deixei na época um estagiário do meu time pra receber, assim, porque chegou, tipo, uma hora da manhã a parada. Uma hora da manhã chegou lá, porra, do caminhão. E o estagiário lá. E o estagiário lá. Coitado do estagiário. Paulinho, gente boa demais. Abraço, Paulinho. Abraço, Paulinho. Aí, puta, chegou, aí ele falou, mano, como que a gente vai descarregar essa merda, né? Como que a gente vai... O caminhão não entra nessa porra de sabonete. O caminhão não entra. Aí tinha mais 2 estagiários lá trabalhando, aí 3 estagiários, ficavam tipo assim, ia, pegava o carro, pegava as caixas, colocava dentro do carro, entrava no subsolo da garagem, carregava o elevador, aí subia com coisas, ficava, tipo, esse processo, assim, tipo, algumas pessoas meio que, tipo, carregando o carro, outra pessoa meio que carregando o elevador, e outra pessoa lá em cima, tipo, carregando o elevador pra esse estoque, né? Aí, puta, e aí, no fim, tipo, puta, trabalho de cor, nos meninos, ficaram tipo, sei lá, juros, dá umas 4 e meia da manhã, é, carregando o sabonete lá, 4 horas descendo o sabonete, e aí, dias depois, a gente perdeu 2 mil sabonetes. O carro era do estagiário? O carro era do estagiário. Ferramos a suspensão do carro do estagiário. Ferramos a suspensão do carro do estagiário. E aí, depois, tivemos que explicar pra empresa, assim, tipo, pra essa empresa de sabonete, tipo, pô, tá, ó, choveu aqui no setório, teve loteira, perdemos 2, deu merda, perdemos 2 mil sabonetes. Aí, a empresa, tipo, a gente tava muito, muito startup, né? Muito início, assim, então, depois foi super difícil. Mas assim que você aprendeu logística, não foi? Porra, porque... Daí que a gente falou, puta, não dá mais, né? A gente precisa ir pra um CDzinho ali e tal, ter ali, tipo, aí, CDzinho. A gente foi pra essas empresas de armazenagem, tipo, de... Tipo, sabe, você reserva salinha, assim, sabe? Você sei agora, ó, mini warehouse, assim. E aí, fomos, assim, montamos uma operaçãozinha ali, tal, sei lá, mas, tipo, são coisas, puta, histórias da Rappi tem um monte, assim. Outro dia até descobri outra, assim.